E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Nós temos um caso aqui, onde precisamos dimensionar o diâmetro deste eixo. E foi dado o que? O ângulo máximo de torção vai ser de 3 graus, a tensão de escoamento do material deste eixo vai ser de 240 MPa, o coeficiente de segurança a ser utilizado é de 2, potência do motor vai ser de 2,5 cavalos e a rotação deste motor de 860 RPM. Como eu estou admitindo aqui um dimensionamento para um eixo de aço, eu vou usar aqui um módulo de elasticidade transversal, que seria o G, que a gente vai precisar utilizar no dimensionamento, que é o G do aço. Vou colocar aqui aproximadamente 70 GPA. Lembrando que esse módulo de elasticidade aqui é um módulo de elasticidade transversal. Então, a primeira coisa vai ser o dimensionamento voltado à resistência. Então, o dimensionamento para a resistência, nós vamos usar a equação da tensão de cisalhamento. Então, tensão de cisalhamento vai ser o torque vezes a distância máxima ali, que no caso, se eu tenho o diâmetro, a distância máxima para ele vai ser o raio. Então, essa aqui vai ser a nossa distância máxima, D sobre 2, dividido pelo momento polar de inércia, que no caso, é π dA⁴ sobre 32. Eu já deduzi essa equação, vou fazê-la novamente e toda vez que você precisar calcular direto o diâmetro, você vai poder utilizar sempre esta equação. Então, T, torque, diâmetro sobre 2, seria a distância máxima, vou multiplicar por essa equação aqui invertida, então seria 32, dividido por π dA⁴. Esse d vou simplificar com esse dA⁴, sobra d³. Esse 32 eu simplifico com esse 2, sobra 16. Como eu quero encontrar o d, esse dA³ vai subir, então vai ficar dA³ é igual a 16 vezes o torque, dividido por π vezes a tensão de cisalhamento. isolando aí o d, então d vai ser a raiz cúbica de 16 vezes o torque, dividido por π vezes a tensão de cisalhamento. Então, aqui nós já temos uma primeira equação, que seria a equação de resistência. Para a equação, usando a rigidez, que seria, está relacionado ao ângulo de torção, então seria o outro critério que eu tenho que levar em conta no dimensionamento por torção, eu vou lembrar que θ, que é o ângulo de torção, é o torque vezes o comprimento do eixo, dividido por J vezes G. Lembrando que J é o momento polar de inércia que nós já usamos aqui, πd⁴ sobre 32. Então, θ vai ser igual a torque vezes o comprimento, dividido por πd⁴ sobre 32, vezes G. Então, com isso eu posso fazer o quê? Conservo a primeira, T vezes L, multiplico pela segunda invertida, que seria 32πd⁴ vezes G. Então, isolando aqui, eu quero saber o valor de d, então d⁴ vai subir, então ele vai ficar 32TL sobre π, vezes o ângulo θ, vezes G, que seria o módulo de velocidade transversal. Como eu quero saber aqui o diâmetro, eu vou ter que tirar a raiz quarta. Então, d vai ser a raiz quarta de tudo isso daqui. Aqui, 32 vezes o torque, vezes o comprimento, dividido por π vezes θ, vezes o valor do G. Então, nós temos duas equações para poder seguir, equação de resistência e equação de rigidez. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que encontrar aqui é o torque. Então, para o cálculo do torque, nós temos a potência e nós temos a rotação. Então, N vai ser 2π vezes a rotação, vezes o torque, dividido por 60. Então, eu vou isolar o torque. Ele vai ficar torque é igual a 60 vezes a potência, dividido por 2π vezes N. Então, essa potência aqui foi dada em cavalo, 2,5 cavalos. Eu não posso esquecer que cada cavalo vale 736 watts. Então, T é igual a 60 vezes 2,5 vezes 736 watts, dividido por 2π vezes a rotação, que no caso aqui é de 860 RPM. Então, esse torque vai ser igual a 60 vezes 2,5 vezes 736, dividido por 2π vezes 860. Então, isso aí está dando um torque de 20.43 Nm. Como eu trabalho sempre com Nm, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 1.000. Então, 20.430 Nm. Bom, nós temos aqui a tensão de escoamento. Precisamos da tensão desse exalhamento. O que nós fazemos? Na prática, você trabalha com a tensão desse exalhamento aproximadamente 3 quartos da tensão de escoamento do material. Então, no caso, se ela é de 840 MB, esse valor vai ser 240 vezes 3, dividido por 4. Então, seria uma tensão de exalhamento de aproximadamente 180 MPa, usando essa tensão que foi dada aqui, a tensão de 240 MPa. Então, com isso a gente já consegue dimensionar usando o critério de resistência. Então, o diâmetro vai ser igual a quem? Vamos pegar a equação 16 vezes o torque, que é de 20.430, dividido por π vezes 180. Então, este valor vai ficar 16 vezes 20.430, dividido por 180 vezes π. Então, a raiz cúbica, não posso esquecer o que é a raiz cúbica, a raiz cúbica disso daí vai dar um eixo de 8,328 mm. Aqui, com relação ao ângulo de torção, o ângulo de torção de 3 graus, eu preciso saber quanto isso daí vale em radiano. Então, lembrando que 180 graus vai valer π radiano, eu tenho ali 3 graus, que vai corresponder a x. Então, basta multiplicar por π e dividir por 180. Então, este valor aqui vai ficar multiplicado por π, dividido por 180. Então, isto aqui vai corresponder a um ângulo θ, ao invés de x, vamos chamar de θ, de 3 vezes π, dividido por 180. ele corresponde a 0,0523,524 rad. Vamos substituir na equação aqui de rigidez. Então, o diâmetro vai ser a raiz quarta de 32. O torque nós já calculamos que é 20.430. O comprimento ali do eixo é de 250 mm sobre π vezes o ângulo que nós acabamos de calcular, que é 0,0524. E ali, o módulo de resistência transversal é de 70 giga. Então, eu vou passar isso aqui para mega. Então, vai ficar 70.000 megapascal. Então, este diâmetro aqui, por rigidez, vai ficar 32 vezes 20.430 vezes 250. Tudo isso dividido por π vezes 0,0524 vezes 70.000. Tirando a raiz quarta disso, então, eu vou estar elevando isto aqui a 0,25, isso vai dar um diâmetro de 10,91 mm. Então, qual dos dois valores nós vamos trabalhar? Sempre com o maior valor de diâmetro, que é o que vai ter maior resistência. No caso, o maior valor de diâmetro aqui saiu para a rigidez. Então, lembre-se que no critério que você vai ter que trabalhar, pode acontecer que o valor do maior diâmetro acabe saindo pela equação de resistência. Nesse caso, saiu pela equação de rigidez. Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de deixar seu like no vídeo. se inscrever no canal e ativar as notificações para poder receber informações sobre os próximos vídeos. E até mais!